Jardins do Golf Residencial em Dayatuba, o nome já diz tudo, né? A sua casa no interior, num lugar muito especial, que tem até um campo de golf de nove buracos. Aliás, eu tô gravando aqui no Golf House, onde você tem uma estrutura completa, um lazer sob medida e baixo custo de condomínio. Dá uma olhadinha, tem muito verde, é um loteamento com lotes de mil metros quadrados, prontos pra você construir. E olha só, o campo de golf, como eu te falei, o Golf House com espapu, espaço pra jogos e ainda lago com deck. São lotes residenciais de mil metros quadrados por 360 mil reais. Vem conhecer, aliás, agende a sua visita no WhatsApp. Já anota aí, 94508-6468. O empreendimento fica aqui na rodovia Lix da Cunha 5341 em Dayatuba, a menos de uma horinha de São Paulo. E tem como considerado um dos melhores climas do mundo. Você tem que correr e fechar negócio. É a sua casa nova e uma vida nova no ano novo, viu? Corre pra cá, vou falar 94508-6468, jardinsdogolf.com.br.